Tu serás a vida E o meu destino Tu serás angústia E tormento Tu serás a chama Que ilumina O eterno fogo De minha alma E na noite escura Minha estrela Tu serás Tu serás Tu serás Tu serás Estrela que mostra O meu caminho Tu serás E somente tu Vivo para amar-te E adorar-te Pois és a razão dos meus desejos E se em ti não penso A todo instante Não posso acalmar O meu tormento E na noite escura E na noite escura Minha estrela Tu serás Tu serás Tu serás Tu serás Estrela que mostra o meu caminho Tu serás Tu serás E somente tu Estrela que mostra o meu caminho Tu serás E somente tu E somente tu E somente tu Tu serás Tu serás Tu serás Que o meu caminho